Fala aí galera, beleza? Eu sou o Tagri e seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre a tier list nova que o melhor jogador do mundo atualmente fez sobre os Pokémon dentro do Pokémon Unite. Eu peguei aqui basicamente galera o resumo, eu assisti mais ou menos duas horas e meia da live stream dele, onde ele conta tudo quais são os motivos pelos quais cada um desses Pokémon ficaram nessas posições, tá? Então a gente vou resumir pra vocês aqui o porquê de cada um deles de baixo pra cima, né? Do pior, que são os F, né? E do melhor, que serão aí os S, que são supers. Se você gosta de Pokémon Unite, o seu gostei é imprescindível, ajude a gente a trazer mais conteúdo, deixando o seu gostei. Quanto mais gostei, mais eu vou conseguir trazer e assistir até o final, beleza? Com certeza, segundo ele, o pior Pokémon dentro do Pokémon Unite atualmente é Gardevoir. Ele vai ser aí o pior de todos. Quais são os motivos que ele falou que pra ser o Gardevoir ficar aí por último, né? Ele é pior que o Gengar, o problema é que demora para ele evoluir. Sempre está atrasado e sempre em desvantagem em relação aos outros Pokémon. Somente acima do level 10 que ele começa a começar a ficar mais, né, usável. E a diferença aí do ataque dele, do SP ataque dele, do 9 pro 10 é muito alta. Ou seja, é por isso que na questão aí do level 10, ele começa a ficar usável. Mas até então, né, o early game é muito ruim. A não ser que mudem o early game dele, ou colocar algum item que seja útil pra Gardevoir, ele vai continuar sendo o pior Pokémon dentro do jogo, segundo Indy, que é o melhor jogador atualmente dentro do jogo, né? Você poderia utilizar Jungle pra resolver esse problema, mas os seus skills não são tão opressores e dariam mais força aí na hora de fazer gank que nem outros Pokémon que são disponíveis dentro do jogo, tá? Na sequência, quem está do lado de Gardevoir é Gengar. Ele também é terrível. Ele falou que ele, infelizmente, é terrível em lane. E também comentou que Jungle não coloca também a mesma pressão como Greninja, Teloflame, Absol. Então, ele é muito Glass, né? O pessoal gosta de mague de Glass. Ele é muito Pokémon, muito fraco pra morrer, né? Então, ele fica muito vulnerável. Ele entra na teamfight e acaba tomando muito fácil aí dano. Então, pra fugir, ele não tem muita movimentação em questão de fugir. Então, é complicado, tá? Então, foi essas considerações que ele comentou somente sobre o Gengar. Esses são os dois piores. Agora, vamos uma camada um pouquinho mais pra cima, que são aí no nível D. Ele colocou quatro Pokémons nesse nível. Vamos sempre do pior pro melhor, né? Quanto mais pra direita, pior é o Pokémon. E quanto mais próximo, né, da esquerda, melhor é o Pokémon, tá? Então, no nível D, que aí tá quase entre os piores, ele começa dizendo que Crustle é o pior de todos, tá? Então, por que ele disse que Crustle fica nessa posição? O Crustle, ele é ótimo pra movimentação e ótimo pra fazer pontos, né? Você consegue bastante Shield e tudo mais. Mas ele não é tão tanque assim como o Snorlax. Então, ele tá baseando muito tudo que ele tá falando no meta do jogo. Qual que é o meta? São os Pokémon que tão lá em cima e os Pokémon aí que tão junto com os outros dentro do jogo. Então, no meta atual, infelizmente, o nosso Crustle não é tão bom assim. O Snorlax, por exemplo, é muito melhor. E ele sempre, se for bater de frente com o Lucario, que é um Pokémon que tá sempre trazendo aí, sempre tá no time de competitivo, ele sempre acaba aí perdendo pro teamfight em questão de Lucario. Então, ele acaba ficando meio que inútil, tá? Se não tivesse Lucario no meta, aí a sua colocação seria B ou A, segundo o próprio jogador. Na sequência, ele coloca como Garchomp. O Garchomp ficava na posição F, segundo ele, mas não precisava de muitas mudanças, né? Pra ele se tornar viável, né? Mudanças nas habilidades ou no meta. Segundo ele, houve pequenas mudanças, o que fez ele ficar na posição da linha D. Ele também pode ser muito viável se conseguir jogar farmando bem e jogando safe. Então, ele pode ser viável se for fazer essas duas coisas, tá? Não dá pra jogar Jungle, porque devido ao seu requerimento de level, né? Pra ele subir de level, é muito alto, né? Então, realmente o level 10 é o level mais importante aí do Garchomp, onde ele pega status bem diferenciados. E por isso, ele acaba aí ficando muito ruim até o level 10. Então, existem outros Pokémon que tem um early game melhor, tá? Ele diz que até, pra você ter uma noção, como o nível 9 do Garchomp é tão ruim, é o Degos, que é um suporte, ele tem mais dano e mais sustância que o próprio Garchomp. Então, tem esse gap aí. Level 10 é o level mais importante aí pro Garchomp, por isso que ele colocou nessa posição. Na sequência, ele coloca Machamp, né? As considerações que ele falou foi a seguinte. Machamp é um Pokémon bom por causa da sua Ultimate, que acaba aí sendo muito valioso pra esse Pokémon. Mas, no segundo ele, a Teamfight, entre 5 contra 5, fala que não faz tanta diferença em relação a todos os outros Pokémon dentro do meta, tá? Apesar de ele ter uma mobilidade boa, o Machamp, no atual meta, ele fica muito abaixo de outros Pokémon. Então, é por isso que ele deixou aí embaixo. Finalizando a parte aí dos que estão em D, o melhorzinho entre todos eles é o Cramorant. Ele fala que ele é muito ruim early game, tem que ficar fugindo de embates direto já, porque ele é meio papel, né? Então, você tem que ficar aí, né? Sempre farmando safe. Sua mobilidade é muito ruim, ele comentou muito sobre a Ultimate do Cramorant, onde ele fica muito parado, ele não tem como se mover. Se você fugir da Ultimate dele, do range, né? Onde ele consegue acertar, você não consegue aí ter uma coisa boa. Então, você tem que estar muito bem posicionado, tá? Ele pode até ganhar lane no começo do jogo, mas, segundo o Indy, ele provavelmente vai sumir no Mepta nos próximos atualizações de tão ruim que é o Cramorant. Essas são as considerações dele, tá? Agora, vamos para a parte do C. Mais uma vez, é muito importante vocês lembrarem que tudo está sendo levando em conta, segundo esse jogador, sobre o qual é o meta atual. Então, por causa do meta atual, um dos melhores Pokémon, esses outros acabam ficando para baixo, tá? Então, é por isso que fica aí nessa seleção. Vamos lá. Do pior para o melhor em questão aí do ranking C, tá? Tem alguns Pokémon que ele faz mais comentários e tem outros que ele faz menos comentários. Nine Tales, ele é o começo aí de tudo, né? Do ranking C. Ele é um ataque bom. Seu objetivo é usar os ataques para dar controle no jogo, já que ele dá slow, às vezes dá uns stunzinhos. Mas no meta atual, devido aos outros atacantes que existem dentro do jogo, ele não tem tanto espaço, então, por isso que ele fica nessa posição. Foi essas as considerações que ele fez. Na sequência, quem temos aí na mesma linha é o Apsom. O Apsom é melhor que o Nine Tales. Ainda é utilizável em torneios. Ele pode ser utilizado o Jungle. E vai utilizar o level 4 e 5 muito bem. Se o Jungle for inteligente, ele pode utilizar o level 4 e o level 5 muito bem para dar aqueles ganks nas lanes, né? Em bot ou em top. Então, ele tem aí esse poder de conseguir aí derrotar os inimigos. É preciso fazer um farm bom para que o Apsom fique bem dentro do jogo. Ele fica entre C e D. Ele fala muito isso. Ele fica entre C e D, o Apsom. E na teamfight, segundo ele, é fraco. Ele tem que aproveitar os pokémons que estão fora de lugar, né? Fora de posição, porque ele é mais forte aí no embate, pegando presas sozinhas do que em geral em grupo. Então, por isso que você tem que aproveitar utilizando o Apsom dessa maneira. Então, tem outros pokémons que ele fala que é melhor. Na sequência, Slowbro aparece melhor que Apsom. Ele fala que a sua representatividade na lane é fraca, devido às opções do meta, né? Tem outros que são melhores. Ele pode ser facilmente deixado de lado, por exemplo, por Eldegoss, Mr. Miners e Snorlax. Sua ultimate é realmente muito interessante. Por exemplo, ele pode focar pokémon forte, como Lucario ou Gridache. Então, assim, ele pode ser bem, assim, usável nesses tipos de coisa. No resto, deixa muito a desejar o Slowbro. Agora, tem um que ele fala que é bem difícil de colocar dentro da ideia dessa tier list, que é o Zero Hora. Ele falou que é muito difícil de ele poder colocar. Ele sabe que, hoje em dia, é muito difícil ver eles nas comps no competitivo, segundo ele. O problema é a quantidade de vida do Zero Hora. Se ele tivesse mais vida, ele aí poderia durar mais e ser mais útil, tá? A ultimate dele é muito positiva. Ele carrega muito rápido. Então, se você utilizar a ultimate e já dá aquela farmada rapidamente na parte aí dos pokémon neutros da jungle, você vai conseguir a ult de novo. Então, esse aí é o ponto positivo do Zero Hora. Mas, se ele tivesse mais vida, ia ser melhor, tá? Agora, um pokémon onde ele é muito fã, onde ele fala que realmente é um pokémon forte e consistente, que é a Blissey. Mas, ela tem alguns pontos positivos e uns pontos negativos, tá? O ponto, assim, que ela não é tão tanque que nem outros pokémon que a gente vai citar, como o próprio Snorlax, pode ser facilmente derrotado pelo Grident antes do level 10. Então, tem aquela coisa. Por exemplo, o Dependent do pokémon, ele tem aí status de HP, de defesa, de ataque, que vão subindo de acordo com o seu nível. E até o nível 10, ela não tem grandes aumentos ao subir de level. Então, ela é facilmente counterada, por exemplo, pelo Grident, tá? Ele não quis falar muito dela, mas os outros supporters e defenders têm um valor atual melhor no meta que o próprio Blissey. E ela não tem dano, ela mais é suporte mesmo, só dá questão aí de dar vida. Mas, ela não dá nada em questão de dano pra poder ajudar ao grupo no meio aí do jogo. Na sequência, vem aí Charizard. Ele comenta muito bem de Charizard, fala que é um pokémon muito bom na sua evolução final. Porém, ele acaba sendo meio fraco no Charmeleon. Essa transição entre Charmander e Charizard, o Charmeleon, ele fala que acaba sendo muito fraco. Então, ele poderia ser um pokémon decente se tivesse aí um mid-game melhor. Mas, ele dá bastante dano sim, e ele fica bem no meta, assim, bem utilizado. Por causa aí do Burn dele, né? Que deixa queimando e tudo mais. Então, assim, poderia ser melhor essa questão aí do mid-game do Charizard, antes de ele se tornar, né? A última evolução. Vamos lá, ele fica melhor que Charizard, porque ele tem um bom controle, um ótimo slow. Outros tanques ainda são melhores que ele. Mas, ele tem aí um willy game muito bom, né? No comecinho, ele consegue aí bater pressão de frente. Ele é bem interessante. Ele tem bastante tal do CC, que o pessoal fala, né? Que são habilidades que causam aí dano e slow, e esse tipo de coisa, nos oponentes. Então, ele pode ser muito opressor em alguns momentos, o que acaba sendo positivo para o Mamoswine. E o melhor de todos nessa linha, no linha C, é o Greninja, tá? O Greninja, infelizmente, ele não é melhor nessa classificação, porque tem outros atacantes melhores, como, por exemplo, o Teloflame, tá? Então, por isso que ele acredita que o nosso Greninja fica na linha C. E ele não fez muitos comentários além disso. Comentou somente em questão que ele é, infelizmente, na linha C. E tem outros atacantes que a gente vai comentar, que vocês já estão percebendo, né? Que vão ficar melhor no meta, tá? Bom, estamos chegando agora entre os melhores, né? A letra B, entre aí os pokémon que já estão um pouco mais acima da média, né? Vamos começar com o pokémon que abre essa linha, ou seja, o pior ou o menos pior de todos, até o melhor aí dessa linha. O Blastoise, ele acredita que ele ainda é superestimado pela maioria das pessoas, tá? Então, assim, Blastoise é bom, você pode utilizar ele. Lógico que ele era mais forte, né? Quando ele tinha aí o Ultimate dando mais dano, o Hydro Pump dando mais dano. Então, com esses nerfs fizeram com que o Blastoise caísse um pouco de colocação, tá? Mas ele ainda é um pokémon muito bem utilizado pra controle de jogo. Você consegue empurrar utilizando o Surf pra pessoal sair dos objetivos e também aí, obviamente, utilizando o Hydro Pump e a Ultimate dele pra fazer bastante controle também fazendo aí, empurrando os pokémon. Melhor que o nosso Blastoise, segundo ele, é o Venossar. Ele falou que começou hiper OP, o Venossar tava lá em cima, como S, A, como se fosse os melhores, né? Mas devido aos nerfs recentes que eles acabaram recebendo, né? O Venossar acabou recebendo. Ele acabou descendo, né? Então, o Giga Drain acabou sendo diminuído, né? Então, infelizmente, ele falou que o Venossar acabou aí... Continua sendo bastante bom, muito forte. Se você utilizar e encaixar bem o Solar Beam, ele vai dar bastante dano, mas ele ainda não tá tão bom assim que nem antes, né? Ele não tá overpower que nem antes, mas ele dá bastante dano e consegue ser um ótimo atacante, sim, pra você utilizar no seu time, tá? Na sequência, temos o Wigglytuff, tá? Ele coloca o Wigglytuff aí que ele tem aí um early game ruim e se ele pode ser facilmente cauterado, por exemplo, contra o outro suporte chamado Mr. Mine, tá? Então, assim, se você não tiver um early game decente pro Wigglytuff, ele acaba ficando o tal de underlevel, ou seja, ele fica mais baixo que o nível dos inimigos e por isso ele acaba até ficando perdido, não ajudando tanto na comp, tá? A razão dele utilizar bastante é por causa da sua Ultimate, que é muito útil, e por causa do Sing também, que o Sing, ele acaba deixando os Pokémon dormindo, então, segundo ele, esses são os dois motivos pelos quais o Wigglytuff ainda está no meta, beleza? Na sequência, a gente tem Pikachu. Bom, ele faz bastantes considerações em relação ao Pikachu. Ele é um Pokémon que foi, tá sendo utilizado bastante agora depois do Buff, né? Muitas coisas foram bufadas. Ele pode ser utilizado bastante na top lane, então ele fala, indica que você pode utilizar ele lá. Ultimamente, sua Ultimate é muito forte, causa muito dano, então é muito bom pra você poder aí dar bastante dano no time adversário. Ele diz que é difícil counterar esse tipo de Ultimate também, tá? Você pode utilizar as duas combinações do 1007 que você quiser, mas ele fala que Thunder e Thunderbolt é uma boa escolha. Além disso, ele fala que o Electroweb, que é aquele tipo de ataque que deixa preso o Pokémon, no começo é muito bom no early game, pra, por exemplo, não deixar aquele Pokémon que vai te dar aquele gank, né? Vem, sei lá, um Lucario, vem um Lucario, te dá um gank, você pode utilizar esse tipo de movimento pra poder se proteger, então é muito bom. É uma ótima escolha no começo, tá? Impedindo ganks e muito mais. Uma coisa positiva também do Pikachu é que ele tem um ataque à distância bom, né? A distância que ele consegue atingir o Pokémon é muito boa, então ele, é, por isso acaba tendo vantagem sobre os outros. E o cooldown dele, dos ataques e da Ultimate, ele achou que é um cooldown decente, é por isso que o Pikachu está nesta colocação. Agora começamos a chegar entre os melhores, né? Temos aqui agora Tailoflame. Ele fala que é um Pokémon hiper bom pra você utilizar na Jungle, no mid. Ele tem aí um farming muito rápido, ou seja, ele mata muito rápido os Pokémon neutro, que faz isso ter muito positivo pra poder aí ficar em outras posições no mapa e ganhar tempo, tá? Ele tem muito, 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 muito fortes os ataques dele, né? Então você pode utilizar aí um dano incrivelmente alto, por exemplo, o Fly é muito forte. Então ele tem um engage, né? A questão de entrar no meio da teamfight é muito bom, e pra sair também é muito bom, pra ele poder fugir é muito bom também. Então, por isso que ele tá bem sólido. Ele tá bem sólido e é utilizado muito nos campeonatos e nas compas que ele joga. Então ele tá falando que o Tailoflame aí é muito bom, sim, dentro do jogo. Elogiou bastante. Como o melhor da linha B, a gente tem o Cinderace, tá? Por conta aí que a gente tem aí, né, o esquilinho, como o mais forte atualmente no meta, que vocês já vão ver sobre isso, ele com certeza estaria numa posição melhor do que B, tá? Mas por causa disso, por causa do meta atual, ele fica na posição A, ele é muito forte no meta sim, mas por causa disso ele acaba, né, caindo pra posição B. Ele fala que o Fireball é muito forte, é muito importante. Se o time souber proteger bem o Cinderace, ele fará grandes diferenças, com certeza, dentro do jogo. Essas são as considerações que ele fez sobre o Cinderace. Agora vamos aqui na linha A, ficando entre os melhores. Vamos começar com o Mr. Mine. Ele ficou falando muito que o Mr. Mine ficou mudando de posição aí na tier list, de acordo com as atualizações, tá? Mas a opinião dele, ele ficou entre o B e o A. Mas ele vai deixar aí, né, como A na questão aí desse meta atual, tá bom? Ele não tem uma skill que ajude a se manter vivo que nem o Snorlax. O Snorlax tem cura, ele consegue dar stun. Já o Mr. Mine não. Porém, ele tem aí um dano muito forte. Ele pode utilizar suas paredes, pode utilizar aí, né, o Simiga no psíquico. Então é muito interessante sim o Mr. Mine. Mas ele tem algumas coisas que são ruins, como por exemplo, se ele errar a skill, né, errar a skill dele, demora muito pra ele poder utilizar novamente. Então ele vai morrer devido ao cooldown dessa demora da recarga dos ataques, tá? É por isso que ele não acaba sendo melhor do que isso. Mas tirando isso, ele tem uma ultimate muito forte. E também os ataques são muito fortes dele também, beleza? Melhor que Mr. Mine, temos nada menos, nada mais que Sylveon. A Eve Evolução, ele é muito mais forte que os outros atacantes. Ele tem uma distância muito boa de ataque. O que faz ele ter um ponto positivo. O level 4 dele é bem interessante. Dá pra ele farmar o mid sem problema nenhum. Então ele é um Pokémon muito bom early game. Ele consegue dar um dano muito bom e também consegue recuperar a vida consideravelmente. Tem um bom movimento e consegue segurar o dano consideravelmente. Não chega a ser muito tanque, mas ele consegue segurar bastante dano. Além de seu soul ultimate ser muito boa pra segurar dano, ele consegue segurar ataques fortes como o Power Up Punch de Lucario. É por isso que ele tá consolidado nessa parte. Foi essas considerações que ele disse sobre Sylveon. Já o Snorlax, ele disse que é o melhor tanque do jogo. Se você quiser um tanque, utilize o Snorlax. Ele não é um ranking mais alto, mas não tem como ser uma comp sem ele. Ele falou que o Snorlax é primordial pra você ter no seu time. As suas skills dão muito controle. Fazendo um Pokémon forte, mesmo no começo do jogo. Então ele falou que é importantíssimo. O Snorlax é bom no começo, no meio e no final. Então, além de ser um ótimo utilizando o Block, que é aquela barreira que ele pode fazer, empurrando os jogadores fora das zonas de, sei lá, Rotom, Drenal ou próprios ápidos, ele tem uma sustância muito boa. Ele aguenta muito dano e também consegue dar dano, o que realmente faz com que o Snorlax seja muito bom no meta. Então, segundo ele, não pode faltar um Snorlax na sua composição. Agora chegamos nos melhores, os Supremos, os Ss. Quem são esses melhores e por que são eles? Bom, por eliminação, você já pode perceber quem vão ser. O quesito do Eldegoss é o melhor suporte, segundo ele. Por que ele é o melhor suporte? Porque ele dá bastante escudo e também dá um pouquinho de dano. Diferentemente, por exemplo, da Bliscent. A Bliscent, infelizmente, só dá cura e não dá um pouquinho de dano. Já o Eldegoss tem esse diferencial, dá muito escudo e dá um pouquinho de dano. Se a Bliscent tivesse isso, ela poderia estar um pouquinho mais emparelhada com ela. Mas, infelizmente, o Eldegoss aí é o campeão. O Eldegoss também é imprescindível, segundo ele, dentro da sua composição, no quesito, de suporte. Não fez mais considerações além disso. Agora ele comenta também sobre o Lucario, né? Que fica aí na segunda colocação. Lucario falou que não tem como. O Lucario é um Pokémon que, mesmo depois dos nerfs que ele teve, né? Ele continua sendo muito forte. Não importa se for no começo do jogo, no meio do jogo, no final do jogo, tá? Mesmo com o nerf, ele ainda tem o Power Up Punch, que é um ataque muito forte. Ele tem muito controle, ele consegue tomar muito dano e resistir. Ele consegue sair de questões de perigo. Consegue entrar também na batalha facilmente. Então, não tem como discutir que o Lucario, ele não seja esse no momento como um dos melhores. Ele não fez mais comentários do que isso. Ele falou assim, Lucario, sem subir de dúvidas, é muito bom. Então, não tem como você não discutir que ele fica ali no topo. E atualmente, como um novo Pokémon que foi introduzido, que provavelmente vai receber um nerf sim, tá? Então, fique ligado nisso. É o Greedent, que foi aí o esquilinho colocado recentemente dentro do jogo. Ele faz algumas considerações. Ele consegue ser melhor que o Lucario, né? Sem os bugs, que foi corrigido alguns bugs aí que ele estava quebradíssimo. Mas ele está overpower demais. Ele dá muito dano. Não tem outro Pokémon no momento que dá tanto dano que nem ele. Ele é assim, destruindo questão de quantidade de dano, tá? Além de alto dano, ele consegue tankar bastante também. Regenera muito bem a vida utilizando as suas Barriers, segundo o Indy. Além de ter uma Ultimate que deixa o cooldown das suas habilidades zeradas. Utilizando a sua Ultimate, você consegue aí ficar spamando a quantidade de skill que você tem automaticamente. Por isso que ele fica muito forte. Segundo ele também, ele é o Pokémon que tem mais força na teamfight. Então, ele vai dar muita, muita, muita pressão na teamfight. Em pegar também farm, né? Ele pode ser um Pokémon muito bom para ficar farmando o jungle e roubar o jungle do adversário. Porque ele é muito forte e tem uma probabilidade muito bom, tá? Talvez de nerfado, pode ser que ele caia para a casa A. Mas atualmente, ele é o Pokémon mais OP dentro do jogo. E ele acaba dizendo que uma consideração que para o time ser aí composto, segundo ele, tem que ter os três de cima. Que seria o Gridrate, Lucario e também é o Degos. Aí você poderia escolher, de repente, um Snorlax ou um Mr. Mine, tá? Como a quarta opção. E aí você pode utilizar um atacante. Pode ser um Silvio, pode ser um Tail of Flame, um Pikachu, um Cinderace. Aí você fecha a composição, segundo o melhor jogador atual do ranking do Pokémon Knight. E aí, o que vocês acharam? Espero que vocês tenham gostado. Deu muito trabalho fazer esse vídeo. Então, o seu gostei é imprescindível. Se você puder compartilhar esse vídeo com um amigo de vocês, aí mais gente poder acompanhar o canal e eu trago mais vídeos para vocês de Pokémon Knight. Fechou? A gente se vê na próxima. Um grande abraço. Tchau!